Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Conhecendo o Jogo E olha só galera, hoje estamos aqui para jogar um joguinho chamado Diplomacia não é uma opção Esse jogo galera ainda não lançou na Steam Mas ele está tendo uma demo gratuita Então se você quiser jogar, eu vou deixar um link na descrição Estou voltando aqui para tentar dar alguma frequência para esse canal Maravilhoso que vocês tanto gostam Muito obrigado pela preocupação de todos vocês Para todos que ficam perguntando, pedindo para a minha volta Vou tentar dar alguma frequência aqui para o canal Vamos ver se vai dar certo E vamos lá, vamos começar aqui esse joguinho Cara, aqui esse joguinho está muito da hora A ideia dele é basicamente o seguinte A gente tem que criar um reino e sobreviver a ataques de hordas Simplesmente imparáveis As hordas vão vindo e a gente tem que ir sobrevendo E essa demo, ela está no modo infinito Então aqui nunca vai acabar A gente tem que tentar sobreviver o máximo para conseguir A gente iniciou aqui com uma tropinha Opa, temos aqui os nossos guerreirinhos e alguns arqueiros E uma belíssima de uma catapulta Cara, isso aqui é um belo início, viu? E vamos lá Primeira coisa que a gente vai criar, galera É produção, né? Nesses jogos a gente normalmente tem que ter um gerenciamento muito bom Então a gente tem que gerar comida para manter todo mundo vivo E é bem legal porque a gente vai conseguir depois erguer muralhas Vai conseguir fazer umas defesas Colocar uns arqueiros na muralha Mano, o joguinho está muito bom E eu conto com o like de vocês E o comentário, por favor Que é muito importante Como o canal ficou meio parado durante muito tempo O YouTube, ele deixa de recomendar Então não esquece de deixar um like e um comentário A gente já fez aqui uma casinha para coletar frutas Vamos fazer aqui uma berry também para a gente coletar essas frutinhas aqui Essas árvores de frutinha Eu não sei se vale a pena explorar território Eu acho que no começo não tanto, sabe? Mas é bom a gente saber onde a gente vai colocar as muralhas Que daqui a pouco a gente vai precisar disso Beleza, temos a comida estabelecida Vamos fazer aqui, galera Um carinha que é o carregador Esse cara aqui é o cara do porters Ele é como se fosse o portador Ele vai ser o cara que carrega as coisas Tipo, ah, o cara pescou e ele leva para o nosso reino E a gente precisa também, galera Um local para coletar aqui, ó Lumber Mill Que é o que? Madeira Então vamos colocar aqui perto dessas árvores aqui Beleza, ficou pronta aqui a nossa madeireira Então a gente já começa a produzir um pouquinho de mais madeira E vamos, galera, ó Já está anoitecendo Eu não sei qual é o tempo das hordas Mas eu vou fazer duas casinhas Não vai dar Já está faltando madeira E depois a gente vai precisar também fazer um cemitério Porque as pessoas ficam doentes As pessoas morrem Vamos lá fazer um hospital também Eu já estou com medo Porque eu acho que daqui a pouquinho deve começar os ataques Eu não tenho certeza de quanto tempo demora Ó, o Wave 1 vai vir no dia 4 Beleza, então a gente tem 4 dias para se preparar para o primeiro ataque Ah, tá, essa aqui é a casa maior Legal Então vou fazer uma casa aqui Pelo que eu vi, galera Não tem como construir estradas Então meio que a gente vai construindo Meio aleatório assim Tentando otimizar o espaço E futuramente quando eu liberar as estraguinhas Aí vai ficar bem legal para organizar as coisas aqui Eu vou explorar um pouquinho mais Porque eu quero ver Eu queria fechar uma muralha Entre essa montanha E essa montanha aqui Então a gente já vai ter que ir trabalhando Aqui é uma posição bacana Vou fazer uma segunda casinha aqui Dos carinhas que transportam E acho que vou tentar trabalhar já Meio que construir uma defesa, galera Vamos criar aqui um muro Aqui vai ser o nosso portão, tá? O portão vem aberto Depois a gente pode ir fechando Então a gente já tem meio que o início da nossa muralha Não é muito, mas já é um começo Talvez a gente pode fechar até o lago Aqui Eu acho que seria bom Talvez Vamos pensando E acho que a próxima coisa também Que vale a pena já a gente fazer É a barraca, galera Para a gente já ter Onde produzir alguns soldados, né? Porque senão isso aqui vai ficar muito perigoso No momento estão trabalhando Ó, tá faltando aqui, ó A produção de madeira tá meio baixa Tem que esperar trabalhar aqui um pouquinho Caramba, galera Aqui eu tô falando aqui, ó Os caras chegaram atacando a base, mano Caraca Um rebel... Tava escrito aqui que era um rebelde com uma foice Ó, aqui no mapa tá apontando Meu senhor Caramba, tá E aí agora ficou o corpo morto, ó Isso aqui traz coisa ruim As pessoas... Isso aqui, os corpos mortos vão trazer Que as pessoas fiquem tristes Essas coisas assim Então, pra gente ter uma... Uma parada bem melhorzinha Vamos fazer um cemitério Fazer um cemitério aqui assim Cara, eu não tava esperando um ataque tão cedo, né? Eu achei que demorava um pouquinho mais Eu vou fazer aqui o cemitério E o cara que vai guardar A gente fez dois pesqueiros também E a madeira parece que tá produzindo muito devagar Então eu tava querendo fazer dois lenhadores Aí já agilizava um pouco O processo aqui Acho que eu vou fazer Ó, cadáver morto, ó Enterra o corpo Para evitar epidemias Ah, então também pode causar doenças Beleza E a produção de comida também tá baixa Tá de boa A gente vai terminar agora aqui a casinha, ó Terminou a casinha do cara que enterra Aí alguém vai ser... Ó lá, ó Já foi colocado alguém pra enterrar corpo, ó lá Pegou E enterrou Aquele cara lá enterra os difuntos agora Perfeito Já fiz uma segunda madeireira, galera Pra gente produzir mais madeira Tá muito lento aqui E se a gente quer construir uma defesa bacana A gente vai precisar de muita madeira Então eu vou fazer, galera Até aqui, deixa eu ver Nossa, dá pra fechar de lado, cara Ficaria massa, hein Tá, vou fazer até aqui E a gente começa de lá pra cá Vamos colocar um outro portão aqui Então vou esperar um pouquinho Tá, é, tá Ele tá falando aqui que algumas... Os inimigos estão se aproximando Meu Deus, mata aqui O que tá vindo o cara ali? Que que é esse, ó Rebelo com uma... É tipo uma... Um garfo, né Aqueles garfos de fazendeiro Tipo um rastelo, sei lá Tá, mais uma pessoa foi morta, mano A gente já perdeu duas pessoas Mas tá de boa Construindo aqui a defesa Os lenhadores Faltam dois dias pro ataque maior O ataque maior já tá vindo ali no mapa Então a gente tem que tentar Fazer a defesa o mais rápido possível Esse dia agora eu quero fechar aqui Por quê? Como o ataque vai vir dessa posição Eu consigo posicionar o muro E a gente coloca a cataputa pra ajudar a gente Porque aquele ataque vai ser muito maior Não vai ser esses ataques de um em um, não Deixa eu ver aqui Já dá pra fazer a muralha Já não Vamos acelerar aqui um pouquinho Perfeito Fazer aqui E a ideia agora É juntar um pouco de madeira Eita, pega Nossa, o ataque já tá aqui, mano Cancela, cancela Tá, a boa notícia é que eles ficaram batendo na muralha Os bichos é ruim na porta, né Ó, toma Acabou Será que ela bate nos meus caras? Eu tô com medo dela bater nos meus caras Deixa ela Meu Deus Tá, foi de boa Foi mais rápido que eu esperava Aqui tá dizendo Ah, tá No dia 7 A gente já estava no dia 4 Ok, a segunda wave agora vem daqui 3 dias, galera Então a gente tem poucos dias aí pra tentar Arrumar a base Caramba, eu tô me confundindo no tempo, hein É porque as coisas estão passando muito rápido aqui Esperar mais um pouquinho de madeira Beleza aí Perfeito Fechamos então a nossa muralha Esse portão aqui eu vou deixar aberto Depois eu posso fechar no dia do ataque Bom, galera Já avisou aqui, ó Que em 2 minutos Vai ser o início da próxima wave Então vou fazer aqui uma barraca Que é a casinha de guerreiros Vou fazer ela um pouco mais pra cá Não dá pra virar, né Porque ela tem 4 entradas Então tanto faz do lado Então vou fazer aqui A gente tá com a produção de pedra Então a gente já iniciou a produção de pedra E daí agora é juntar umas 20 pedras Ó, pessoal, cara Tipo, cara O joguinho tá muito bem feito, viu E é só uma demo Já tá bem legal E eu queria começar a liberar as pesquisas, ó Preciso de 20 madeiras Pra poder fazer a primeira pesquisa Eu acho que seria muito bom a gente ter E aqui na barraca Opa Alguém foi atacar aqui e morreu, hein Hum, interessante É só começando Caraca, essa catapulta é muito forte Boa, o arqueirinho também é top Tá, deixa eu ver aqui 20 de madeira eu preciso Pra gente fazer a construção mais rápida E o que a gente gasta pra fazer arqueiros? Madeira, comida e espaço Mano, vou fazer muito arqueiro, galera A gente vai encher a muralha de arqueiros Vou colocar pra eles virem pra cá E acho que a gente Não, não consegue ainda fazer pesquisa Eu gastei um monte de madeira aqui Mas beleza, a gente vai saber a utilidade da comida também, né Encher de arqueiros aqui, ó Vou pegar aqui, ó, cadê? Pega esses dois Já vou mandar subir aqui em cima Aí, ó A gente vai ter uma defesa legal, cara Porque esse ataque vai vir aí A gente tem que ter uma defesa boa Colocar aqui mais um arqueiro Caramba, galera Vai ficar com um monte de arqueiro E aqui eu vou mandar fechar Então esse portão aqui, ó Aqui top Já tá fechado Primeiro ataque aí Que for vir Catapulta eu vou deixar por aqui Faltam 50 segundos A gente tem os guerreiros Os guerreiros eu posso deixar ele também Pra proteger O que que tá faltando aqui? Ah, não tem estoque Eu vou ter que fazer um local de estocagem O ideal é que eles atacassem por aqui, ó Eles vão vir por aqui Então eles atacam por aqui Então eu vou pegar nossa catapulta Vou posicionar ela aqui Esses três arqueiros Vou deixar eles Tipo, atrás da muralha mesmo Se caso a muralha quebrar A gente já tem os guerreiros aqui também Vou colocar os arqueiros um pouquinho mais pra trás Bom, eu não sei Talvez eles deem a volta Se eles deem a volta Vai ser um problema, galera Deixa eu ver Não, ele tá aproximando o normal Tá vindo de boa Ah, será que eu consigo fazer mais? Mais três arqueiros eu vou fazer Caraca, mano Olha o tamanho É, agora veio bastante Meus guerreiros vão precisar ficar aqui na defesa Eita, o muro não fechou Dá pra passar pelo muro? Tá zoando que meu muro tá aberto Aí, não dá Vamos recuar, recuar Caramba É muito bicho, velho Achei que era tipo uma ruim de boa Toma Mano, a capa ponta arrebenta, galera Olha que ela mirou ali, ó Ela atacou ali Não, fica aqui dentro Fica aqui dentro Spamando o clipe aqui Porque senão eles vão sair lá pra fora Consegue ver a vida de todo mundo aqui Inclusive da nossa muralha Tá bom Boa, matou Cara, sobrevivemos Segundo ataque Bacana Beleza O terceiro não sobrevive não Deixa eu ver Ah, tá Tem que fechar até na parede Eu não sabia Achei que já tinha fechado Eles vão reparar agora A gente tá com bastante arqueiro Que é excelente Eu gostei muito Os arqueiros são muito roubadinhos Pelo que parece Galera, vamos começar agora Aumentar aqui Eu acho que eles não passam Mas, né, de qualquer forma Vamos fazer da parede pra cá É... Eu acho que dá pra gente fazer um portão aqui É... Tá avisando ali Que eu não sei o que eu fiz de errado Eu tô conseguindo acumular pedra, mano Mas beleza Deixa eu fechar até aqui E a ideia é a gente fazer até aqui, galera Aí vai ficar bom A gente coloca um ao outro ali também E aqui não tá dando Os caras vêm construir E os foiceiros estão matando, né? Então vamos ver Se eles são brabos, meu Os caras, mano Arrebentando aqui, ó Rebelde com a foice Então vamos ver de qual que é Toma Passei o facão Cadê os arqueiros? Tá chegando? Aqui tem um grupo muito grande ali Vou pegar um em um É de boa Ok, vou colocar eles assim Beleza Agora a gente tem uma batalha Vamos ver, galera Ajuda a matar os caras aí, viu? Tem mais barraca ali, ó Ah, a gente ganhou um negócio Eita, lasqueira Sai fora Você é louco? Tem muito cara aqui, velho Ainda bem que eu tenho muito arqueiro, galera Boa, mano Eu tô ganhando Ah, eu tô ganhando pontos pra poder Galera, agora eu lembrei Tem uma habilidade Que a gente pode utilizar Pra invocar bichinho, né? É bom vocês matarem esses daí, né? Boa Fechou Deixa eu pegar aqui essa estrelinha aqui Fechou Fechou Conseguimos aqui Destruir eles Tá vindo o ataque em um minuto É... Temos que priorizar É... Vou fazer aqui uma torre E vou fazer uma outra torre aqui no canto Fazer assim Sobre o muro Aí, galera Vamos erguer isso aí rapidinho E vamos entrar na base Que agora o ataque vai vir dali em um minuto Já vou pegar nossa catapulta Vou posicionar ela Ahn... Vou tirar aqui Pior que eu não consigo escolher a quantidade de guerreiro que eu tiro Vou tirar três daqui Já vou mandar subir aqui Estamos terminando de fazer a torre Caramba, galera Vai ficar da hora, hein? Esse combate vai ser louco É... E depois eu queria fazer essa pesquisa aqui, ó Pros arqueiros baterem mais 20% de chance de dar um dobro Dobro de dano E seria muito bom Caramba, olha o tamanho dessa gangue aqui, galera Tem mais aqui, ó Agora que eu entendi Tem várias bases Porém, eu vou tentar sumorar guerreiros Então a gente vai gastar Duas moedas Que é tipo Esse cristal que eu coletei E vamos ver aqui de qual vai ser esse ataque Então agora tá Agora eu tenho uma tropa Sobe os três aqui Perfeito Os caras estão trabalhando Tá chegando ali, galera Nossa, essa tropa aqui Tá gigante Aí vai dar uma doída, né? Tá, eu vou fazer aqui a invocação dos caras Ó lá Caraca Vamos guerreirão do capiru outro Vai lá, vai lá, vai lá Segura aí, guerreirão Ah, o dano É justo Eu achei que o dano da catapulta acertava nos meus também, né? Tá Vou recuar Não vou correr pra cá Porque aqui na entrada Vou correr pra lá Ah, eles tão morrendo Vou recuar por aqui, galera Porque aqui a gente tem a defesa dos nossos arquivos Então vou recuar por aqui Boa Caramba, galera Olha lá É muito velho Cara, esses arquivos aqui não tão com nada, hein? Será que tem uma opção aqui que eu desço todo mundo? Ah, mover pra fora todo mundo aqui Porque eles não tão ajudando em nada Quebrou, mano Tem que segurar aqui Vambora Bora, bora, bora Acho que a gente segura agora Agora a gente segura Tem menos Mas valeu a pena ter invocado os caras ali, mano Os caras que fizeram a boa Aqueles guerreirão ali do capiru outro Olha lá, galera Morreu geral Boa Vencemos Nice Aê, mano Não é tão difícil, não Não é, não É que são as primeiras waves, né? Mas deu pra sentir Deu pra sentir a pressão Tá, vamos fazer aqui a defesa Vamos erguer o portão Aí, galera Terminou a pesquisa Pô, mano Esses ataques aqui Tá chatão, hein? Tem que mandar defender aqui Deixa eu ter um arqueiro aqui em cima Aqui, cara Tenta defender pelo menos Vai que você mata um ou outro Bom, terminamos mais uma pesquisa Vou liberar a pesquisa aqui Para os caras serem Ah, tem chance de esquiva Isso aqui é bom Ué, dois hits só Ele já mata Não, não bate meus caras, não Caramba Pior que tem que ter defesa Nos quatro lados, né? As fortificações estão under attack Meu Deus Tá falando ali que tem corpo E eu não fiz hospital até agora Deixei de fazer hospital Primeiro eu vou ter que fazer casa E fechar o muro Mas eu vou fechar a muralha aqui Aí, galera Vamos fechar a muralha desse lado Aqui os caras quebraram Faltar um Dois madeiras aqui Vai mandar fechar aqui também Eu precisava dividir um pouquinho aqui Deixar uns três aqui nessa entrada Bom, agora a gente tem que ver De onde vem os ataques maiores E defender Eu também posso invocar agora Aqueles bichos Para poder me ajudar E galera, realmente espero Que vocês tenham gostado desse joguinho Esse joguinho é muito legal A ideia dele Você basicamente tem que ir sobrevivendo E ir criando defesas Estratégias Para você expandir mais o seu território E nunca acaba Só que eu achei legal Porque o jogo é balanceado Mesmo que as hordas sejam grandes Você consegue vencer Talvez em hordas maiores Você vai precisar de mais armas E coisas Só que pelo que eu entendi Não está dando muito Para fazer upgrades Tá, galera O jogo está meio ainda Sem um sistema de upgrades Talvez por ser demo Mas se você gostou do vídeo Não esquece de deixar o like É muito importante Se você ainda não é inscrito Se inscreve e ativa o sininho E é isso aí Realmente espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu, falou Aquele abração E eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho